João Lucas Souza da Silva, este é o nome do primeiro bebê nascido em Sorriso no ano de 2015. O menino veio ao mundo às 4h40 da manhã do dia de Ano Novo, para a alegria do casal Dienes e Maria. Com 3,390 kg, o João Lucas, além de ser o primeiro bebê nascido em 2015 aqui em Sorriso, também é o primeiro filho do casal. Felicidade enorme, né cara? O primeiro filho que a gente planejou, já dois anos casado, a gente planejou ter um filho, aí o primeiro nasceu, a sensação é felicidade enorme. Nasceu no primeiro dia do ano, primeiro filho, aí essa felicidade, aí é muito feliz. Já a mãe afirma que o parto foi normal e demorado. Ela entrou em trabalho de parto por volta das 10h da noite do dia 31 de dezembro, porém João Lucas nasceu quase 7h depois. Foi a base de 10h da noite, aí sentindo dor, aí quando deu 4h39 ele nasceu. Deu trabalhinho, mas foi emoção demais. E o João Lucas foi uma criança esperada com muita ansiedade. O garotinho foi planejado pelos pais, que estão casados há dois anos. Antes ela tomava o remédio no primeiro ano, aí no segundo ano de casamento ela falou, vamos ter um filho. Aí só engravidou mesmo, não teve complicação nenhuma, tudo bem mesmo. É, mas agora a mãe quer esperar. Se depender dela, o próximo bebê vai demorar bastante para chegar. Ah, por enquanto não. Só esse mesmo.